Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora para o vídeo de hoje? Lembrando que se você quiser enviar um vídeo para o Rafito reagir, é só enviar no e-mail rafabartowski.com. Beleza? Já me segue no Instagram, já me segue no Facebook, no Teco... Se não segue, está esperando o quê? Bora lá! Agora, eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer! Eu sou o Rafa Bartowski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve, vai! E é claro, deixa seu like, porque eu sei que meus queridões e queridonas, já deixaram o like bem no início. Tô aqui cortando o cabelo, gente, pra falar com vocês. E olha o que deu. Deu ruim? Tive que cortar muito, tá? Pra consertar o corte da última vez. Que na frente estava muito grande e atrás estava muito pequeno. O corte bom e bobo. É bom que agora cresce tudo certinho. Mas vocês vão me matar, vocês vão me xingar aí no Instagram. Que sotaque lindo você tem? É isso. Belizonte, né? Na Paula Valadão. Tá cortando... Nossa, estava bem diferente mesmo, hein? Tá cortando, então, pra acertar. Uau! Tá cortando bastante, hein? Queridona, tá com a cabecinha torta, hein? Fica a cabecinha reta, se não fica torto. Torto o corte. Uau! Tava torto mesmo, hein? Olha, a Paula falou que não tá torto, não. Só pra você fazer a prancha e alinhar ele direitinho, você vai ver que ele não tá torto, não. Que isso? Quer o formato? Faz a prancha direitinho e tira uma foto e depois pra você dar uma igualadinha. Ô, 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 Jejo, é, aí ele falou que depois que você fizer a prancha, se você quiser dar uma passadinha aqui, pra ele dar uma, uma conferida, você pode vir. Hã? Deixa eu te falar, a forma de eu curtir seu cabelo, totalmente, pra ver se tá certo, se você passar uma prancha. Porque o cabelo, você tem muito cabelo, e o cabelo como progressivo, ela dá um efeito diferente. Seu cabelo aí tá seco, natural. Aí, então, a gente faz uma prancha, que aí você vai ver se tá torto ou não. Aí eu faço a correção pra você. Além disso aí, não tem como eu fazer mais nada, não. Só ele seco mesmo, que aí você vai tirar toda a dúvida se ele tá com ponta ou sem ponta. Porque ele tem que tá liso pra mim, entendeu? Que aí ele vai tá todo pranchadinho, entendeu? Bem esticadinho. Aí eu faço a correção pra você, se caso tiver alguma ponta. Porque aí ele vai tá com prancha e aí não vai ter disputa nenhuma, entendeu? E o cabelo é totalmente liso. Porque você tem muito cabelo, entendeu? E mesmo porque o cabelo é um progressivo, asculpa, o cabelo querendo ou não, como eu te falei. Tá, entendi. Pera aí. Então, ela cortou o cabelo, que estava torto. Que ela cortou em outro lugar. E ficou mais torto ainda. É isso. Queridona, que azarada, hein? Aí você falou, né, que tava torto. Aí pediu pra você fazer prancha. Que a prancha vai tirar a tortura do cabelo. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dar um zoomzinho pra ver. É. Tá bem torto. Além de torto, de cortura, de corte. Ele tá todo picotado assim embaixo e tá com... Nossa. Tá estranho mesmo. Mas ele disse que é pra ela fazer a prancha e ir lá que ele dá um jeito. Né? Tá certo. É, outra coisa que eu ia falar... É, queridona, também estava com a cabecinha do lado assim, né, filmando. E ele, eu acho que ele não percebeu também e foi cortando. Por isso que deve ter ficado. Bom, tem mais um aqui dela. Cadê? Fim de salão e cortou meu cabelo errado. Uai, então, se eu não pranchar meu cabelo, ele vai ficar torto? Tem que ficar pranchando pra ele ficar certo? Não, porque ele não tá lá. Tá assim? Tá torto. Tá torto. Aí, na hora que eu lavar, ele ficar natural, ele vai ficar torto? Não, todo o cabelo... É isso que você tá dizendo? Não, eu quero dizer o seguinte, é isso. Se você tá com o cabelo anelado, escove, ele vai dar um efeito. Se o cabelo ele tá natural, ele vai dar outro. Sim. O que eu quero dizer pra você? Esse cabelo que você... Você tá culpando a última cabeleireira que cortou meu cabelo? Isso não tem nada a ver. Ela fez um corte. Nós fizemos aí isso. Outro corte. Sim. Óbvio, outro corte. E ele dá uma representação diferente. Você tá jogando a culpa na progressiva que eu tenho? Não tem nada a ver. O cabelo está torto. Pois tem. Está torto. Eu quero que você saia em outro lugar. Não vou cortar com você de novo. Pra nada. Não vou cortar com você de novo. É treta. Vai, eu vou perder tempo aqui, pranchando meu cabelo. Vou perder pranchando meu cabelo. Não, eu vou chamar a polícia, então sim. Deixa eu não ouvir. Ah, pelo amor de Deus. Ele veio falar sobre o outro lado dele. Eu tô fazendo a sacanagem que ele teve a mão de ombro dele. E meu cabelo não tá torto. Quero porcentar lá que a moça ia pranchar. A gente precisa estar torto, não. Eu falei com ele. Tá torto. Então, eu tenho que pranchar pra meu cabelo ficar certo. Aí ele vem falar assim, tem não sei quantos anos de corte. E todo mundo já cortou, mas ele não reclamou. Porque todo mundo já foi por vantagem. Então eu falei que ia chamar a polícia, senão eu ia resolver de outra forma. Ó, velho, que puta. Eita. Ele não quer assumir o erro dele. Por que você acelerou o vídeo? Queridona, a gente já ficou todo perdido no vídeo. Aí você acelerou o vídeo e perdeu mais ainda. Mas eu entendi. O cabelo tá torto e você foi lá, né? Resolver. Só que você não queria que ele cortasse mais. Queria que ele devolvesse o seu dinheiro. Eu entendi. Aí ele falou que você tem progressiva. Que o corte que o progressiva fica assim mesmo, né? Então, mas aí não fizesse um corte. Que não dá pra fazer como progressiva. Fizesse um corte pra quem tem cabelo de progressiva também, né? Mas a gente viu que tava torto, né? Eita, Dexter sai daqui de trás. Tá feando as unhas nessas cadeiras? Aqui que eu tô... Ele nunca fiou a unha nos móveis. Agora tá feando nas cadeiras. Enfim, queridona. Mas você resolveu? Você resolveu? Porque eu acho que melhor que ficar discutindo é você arrumar o cabelo e ficar de boas, né? Ficar de boa. Porque o estresse não vale a pena, né? Mas secou bem torto. Bem torto. E tirou bastante cabelo, né? Enfim. Por isso que é bom você cortar sempre com alguém de confiança, gente. Pra você não ter erro. Pode ter erro. Pode. Mesmo sendo de confiança. Mas deixa claro o que você quer fazer. Deixa claro é o que... Como é que eu posso dizer? O que você tem no cabelo. Você tem progressiva. Você tem relaxamento. Você tem tudo. Deixa bem claro. E evite filmar segurando o celular pra você não ficar com a cabeça torta. Porque eu tenho quase certeza que quando você tava assim, foi quando ele cortou esse lado que ficou mais torto assim. Mas a obrigação dele é ver e endireitar a sua cabeça, né? Enfim. Queridona, espero que você esteja bem, feliz, cabelo bonitinho. Tá bom? Bom, bora pro próximo aqui. Oi, Rafito. Tudo bem? Oi, queridona. Sua agata do encontrinho, a colorida. Eu não lembro. Do último encontrinho, né? Penúltimo. Eu gostaria de saber porque quando a gente tá com uma pessoa, essa pessoa muitas das vezes não liga muito pra gente. E depois que a gente termina, a pessoa gruda e vê que perdeu e se arrepende. E começa a vir atrás feito louco. Por que que isso acontece, hein? Entendi. Beijo. Pô, esse aqui é pra outro tipo de reação. Eu acho que vem aqui. E eu acho que eu devia responder isso aqui como vampiro, né? Mais sincerão assim. Mas, queridona, você não foi no último encontrinho, né, queridona? Senti sua falta lá. Cabelo lindo dela, né? Lindo de doer. Mas eu vou responder isso aqui. Por que que a pessoa... Sabe por que, queridona? Sabe por quê? Porque a pessoa verdadeiramente não gosta de você. Ela te tem como um troféu. Sabe? E quando ela vê que esse troféu está indo embora, ela quer recuperar esse troféu. Sabe? É aquela velha história. Dê atenção pra quem te dá atenção. Trate com prioridade quem te trata com prioridade. Quem demora cinco dias pra te responder no WhatsApp não merece sua atenção. Talvez aquele que te responde na hora é o que te dá valor. Entendeu? Forte isso, né? Eu já não gosto de WhatsApp. Então pra mim não serviria já essa. Porque eu já demoro pra responder de qualquer forma. Mas... É... Atenção é tudo. Quer me ganhar? Me dá atenção. Eu amo quem me dá atenção. Quem perde tempo me ouvindo. Me dando atenção. Quer me perder? Faz aham pra mim. Aham. Aham. Aham? O que que foi? Não presta atenção no que eu falo. Tchau. Fila anda. Ó, fila anda. Como se eu já tivesse fila, né? Oh, meu Deus do céu. A minha fila parece a do SUS. Não anda. Porque nem tem, né? Enfim. Mas o SUS tem fila sim. Entendeu, queridona? É isso, então. Bora pro próximo aqui. Ah, isso aqui é uma matização pra neutralizar. Uau. Uau. Ó, isso aqui eu já reagi a alguns desses aqui que neutraliza coloridos. É igual eu fiz com o meu cabelo. Meu cabelo tava azul. E eu lasquei um laranjão. Tudo depende, gente, do tom que está o seu cabelo. Pra você fazer a misturinha de tonalizante colorido. Pra você neutralizar. Você viu que ele tava um rosa bem claro. Então ele teve que usar um tom de verde pra neutralizar aquilo. Se você usar aquela estrela de Oswald. Ou a roda de cores. Pra você ver as cores inversas. Você consegue neutralizar. Ali. Conseguiu ficar um tom bem clarinho. Quase um loiro ali, né? Na verdade, quase um roio. Um laranja. Um dourado ali. O meu tava um azul escuro. Aí eu coloquei um laranja bem laranja. Aí ficou dessa cor. Não ficou loiro. Ali ficou loiro. Se eu tivesse colocado o rosa no meu cabelo. Talvez não teria escurecido tanto. Mas teria que ser um rosa bem forte. Porque o meu azul tava bem forte. Entendeu? Então. É muito legal você brincar com essas misturas de cores. Pra você começar a entender sobre colorimetria. A gente já aprende isso. Desde pequeno. Lá na educação artística. Aqui. Uma cor com uma cor. Da outra cor. Uma cor com uma cor. Neutraliza. Pra outra cor. Entendeu? É muito legal isso. Eu amo esses... Esses truquezinhos que você usa pra você neutralizar cor. E não ter que passar coloração na cabeça. É óbvio que de vez em quando. Como eu lavo todo dia. Meu cabelo ele começa a desbotar. E voltar a ficar esverdeado. Aí é só eu passar a misturinha de novo. Agora eu passo a misturinha com creme. Né? E... Ele dá essa tonalizada e fica nesse tom aqui. Não fica esverdeado. Tá bom? Prometi que vou trazer pra vocês aqui. Mas eu queria trazer em alguém. Né? Não queria trazer nas mexinhas. Fazendo a misturinha nas mexinhas. Mas eu vou trazer pra vocês. Nem que seja na mexinha. Tá bom? Aí quando eu achar alguém que esteja com o cabelo azul. Pra eu neutralizar e deixar ele essa cor. Eu passo na pessoa. E... Trago pra vocês. Bom, bora para o próximo aqui. Achei descolorante na casa da minha... Eita! Tá sim. Cabelo lindo você tem, hein? Bora dividir. Você achou e decidiu descolorir. Você não sabe se tá vencido. Cabelo lindo você, hein, queridona? Cabelão. Como é que você vai fazer essa descoloração? Você vai fazer uma mecha aleatória? Também espero, queridona. Porque... Seu cabelo é lindo. Mas quantos anos você tem? Será que não vão brigar com você, não? Não cheira pó, queridona. Misericórdia. Trabalha com quem? Tem nem luva nessa casa. É difícil de ler ali. Na verdade, tá dublando aqui, né? Só que a música tá tão alta. Porque eu não vou poder deixar a música. O que ele dá, hein, né? Você nem sabe se o pó tá bom. Bom pra estragar ele tá, né? Porque mesmo se ele venceu... Mesmo se ele for um campeão. Um vencedor. Porque ele venceu da data. É... Ele... Estraga, tá? Tá feliz? Plástico filme. Não deu certo. Certeza, queridona, você vai fazer bem aí, queridona. Mas eu acho que não vai pegar. Eita, lasqueira. Ela tá desfiando ainda. Tá fazendo várias técnicas, né? Eita, lasqueira. Cuidado pra não cair aqui e ficar parecendo um buraco no meio da cabeça. Um vulcão. Prendedor de roupa. Querido... É, tá clareando um pouquinho ali. Você vai fazer mais? Eita, corajosa você, hein, queridona. Tá clareando mesmo. Sério? Onde? Ó, ficou legal que ficou a raizinha escura. É, mas... Impossível não ficar laranja, queridona. Lavar. Lavando na pia. Né? Um glossinho aí. Tem que ter, né? Meu Deus. Mas ficou legal, queridona. Parece meio calvinho, mas ficou legal. Você lembra Juliette? Tem parte 2? Tem parte 2. Cadê a parte 2 aqui? Você lembra Juliette, queridona. Olha lá. Olha. Essa é com pouco, né? Você faz clore de novo. Mas tá pegando cabelo preto. Cabelo escuro. Eita, lasqueira, queridona. Pra quê? Eita, lasqueira, queridona. Já tava ressecadinho, né? Tonto, eu coloquei desclorante na boca. Passei tudo. O resto é aguardar. É aguarda, então, né? Você lembra Juliette demais, queridona. Aguardando. Muito bom descolorir, né? É bom descolorir. É bom descolorir. É gostoso. Nossa, queridona. Eita! Tirei a roupa. Ah, não, queridona. Violeta. Queridona. Nossa, queridona. Você tinha que dissolver ele, queridona. Não passar ele. Mas se bem que ali ficou legal já, hein? Ó. Chega, queridona. Senão vai ficar roxo. Olha, neutralizou alguém ali, hein? Sexy. Tá mesmo, queridona. Passou mais, né? É, queridona. As fotos... Ah, as fotos não ficou boas, não, queridona. Você... É... Queridona, quando tava descolorido, tava bonito. Bonito. Mas aí você abusou da genciana. Da gerenciana. A gerenciana, gente. Quem quiser usar, pode usar. O cabelo é seu. Eu não tenho nada contra. Só é aviso, né? Que pode acontecer isso se... Né? Porque o que é um ressecado de gerenciana? De violeta genciana perto de uma descoloração. Nada. Então pode passar. Se você quer passar, passa. Tem gente que acha ruim quando eu falo pra não passar. Então pode passar. Passa o que você quiser. Até molho de tomate pode passar se você quiser. Mas... Não deve, né? Porque senão mancha e fica assim. Entendeu? Mas tava bonito quando tava amarelinho. Não tava, gente? Tava. Mas se secou um pouquinho, né, queridona? É um pouco... Bem pouquinho. Bem pouquinho, bem pouquinho, na verdade, né? Bom, bora pro próximo aqui. Seguinte, eu vou cortar a ponta da minha franja e agora... Que pontão, hein? Tô parecendo o Beissola. Olha isso, tá? Beissola não, adora aventureira, queridona. Ai, meu Deus, olha isso. Queridona, fica uma vassourinha assim, né? Você pegou muita franja também. Mas também, tava... Ó, mas pelo menos dá pra colocar aqui. Isso, tem orelha. E aí vai crescer. É. Mas as pontas estavam muito feias. Tava parecendo um camarão, ó. E agora tá bonita? Ai, tá caindo tudo. Tava parecendo um camarão na ponta da minha franja. Mas tava melhor antes? Sabe aquelas pontas feias? Sei. Aí eu achei melhor tirar, mas... Você achou? Tá melhor agora? Ai, esse foi o surpreitinho. Mas você é linda. Ai, deu pra disfarçar. E também eu não ligo muito, porque ainda tem toda essa parte aqui, ó. Loira. Loiro do meu cabelo. Olha a transição, que bonito. Quando ele for crescendo, eu vou tirando, porque agora eu vou deixar da cor natural. Pode deixar da cor natural? Ah, é. Mas tem que deixar agora, né, queridona? Porque... Mas também que você tem orelha grande, né? Porque aí você pode prender. Porque se orelha for pequenininha, você não consegue colocar atrás. Então... Mas você pode colocar, se for pequenininha, eu não vi sua orelha, né? Mas pro tanto que ficou ali um charutão, tem que ser grande a orelha, senão não cabe. Mas você pode colocar pra trás e botar um grampo. E deixa crescer. Aí quando crescer, aí você vai num lugar, ou você vê alguma técnica pra você cortar ela e deixar ela mais suave, né? Porque ficou um charutão. Charutão no cabelo não é bom. Na verdade, charutão não é bom em lugar nenhum, né? Que fedor. Detesto charuto. Fico vendo essas casas que tem de charuto aí, né? Aquela fumaceira. Nossa, não tem coragem, não. Credo. Enfim, imagina o cheiro que você sai de lá. Enfim, mas voltando do cabelo. Queridona, o cabelo cresce. Ainda bem que não é um corte químico, né? Você cortaria assim também, gente? Teria coragem de cortar uma franja charuto? Eu chamo de franja charuto. Que é quando você pega um pedaço da franja muito grande, você torce e corta. Charuto. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês? Ah, é claro, vai. Fique com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e... Tchau! Tchau!